Olá, eu sou Josefina Catarina. Bom dia, pessoal! Hoje eu quero mostrar para vocês um pé de urucum. A semente dele é feito colorau. O nome dessa planta é bicha orelana. Está bem bonito esse pé que eu plantei aqui. Olha só como está cheio de flores. Vai dar muita sementinha. Eu comprei essa semente em uma loja de produtos naturais e daí plantei. E nasceu dois pés. Agora, quando eu fiz a poda, eu pudei ele bem embaixo e daí ele criou vários galhos. Ele ficou bem aberto e daí assim está super carregado. Olha que lindas as flores. Esse galho aqui já está com as frutinhas, começando das frutas. Essa planta aqui é um super alimento, um condimento maravilhoso, cheio de vitaminas E. E ele é bom a pessoa não esquentar. Se quer aproveitar bem as vitaminas, o bom é não esquentar muito. Ela não tem que ser em baixa temperatura, né? Ou então natural. Pega, esmaga a sementinha e daí na hora que serve o prato, coloca as sementinhas esmagadas em cima e consome. Mas eu às vezes pego, quando vou fazer um arroz, eu pego e coloco uma colher assim de sementes junto. E daí ela cozinha como se fosse o grãozinho do arroz. E quando tu morde assim a sementinha, sai o sabor. Não é um sabor assim maravilhoso, né? Mas é muito nutritivo, muito bom para a saúde, né? Cheio de antioxidantes, é um tempero maravilhoso. Maravilhoso, muito bom para a saúde e muito fácil de cultivar. Olha só, esse ano eu vou colher assim. É o primeiro ano que ele dá frutas. Até agora eu não colhi nenhuma vez. Mas eu estou impressionada para o primeiro ano. Olha só a quantia, quantia de flores, ó. Maravilhoso isso aqui. Mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Uma planta que vale a pena a pessoa plantar porque... Por causa dos nutrientes, né? Um abraço, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal e tenha um ótimo dia.